Olá, Periclildo, amigos do Bola na Área. O 98 Futebol Clube mete o pé na estrada e desembarca aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Viemos ao CT do Flamengo para conhecer os segredos desse próximo adversário no Campeonato Brasileiro, Periclis. Vamos falar com o nutricionista responsável aqui na Gávea por preparar a alimentação dos atletas. Ele, doutor Augusto Rangos. Doutor, prazer falar com o senhor. Obrigado por atender a reportagem do Bola na Área. Prazer em falar com vocês aí de Minas, prazer em conversar com você também, Gilberto. Não, é Gilberto. Quem? Eu? Prazer. É, eu, então, o Flamengo aqui, os atletas são muito bem alimentados. Só que pode ver a correria aí, eu tô sozinho aí na cozinha hoje porque o pessoal tá lá fora, porque o Adriano apareceu sem avisar, mano. Opa, exclusividade aqui no Nubola na Área, exclusividade com o 98 Futebol Clube. Adriano Imperador está e veio se alimentar, tá aqui na Gávea. Conta pra gente, doutor, qual é o prato preferido do Imperador? Fundo e cheio. Mas o que que se serve? Carboidrato, proteína? Tá maluco, rapaz? Pô, desde a época que o Bruno saiu aí, nós não estamos servindo essa coisa de macarrão, não, tal. E também estamos, chegamos aí essa semana, chegou do STJD, um ofício aí que proibiu qualquer tipo de comida mineira, tá ligado? A gente tá preocupado com o Imperador, com a dieta dele equilibrada, então é uma dieta sinistra. Estamos preparando aí, pode rodar imagens lá, o pessoal lá fora tá fazendo uma feijoada especial pra ir. Tem rabo de porco, tem linguiça de porco, tem pé de porco, orelha de porco, camisa do Palmeiras. É uma feijoada realmente balanceada. E o que que o pessoal bebe? Não pode pegar pesado, né, doutor? É água. Água? Guardente, suco de cevada, vodka energético, tipos de bebidas que fazem bem ao atleta e desintoxicam o organismo. Pois é, Pericles, esse o nutricionista do Flamengo. Agora a gente vai bater um papo com o preparador físico do Flamengo, doutor Luciano Cansado, um prazer falar com o senhor aqui no Bola na Área. Olha, é um prazer falar com vocês aí de Minas. O senhor tá meio cansado, o senhor não quer sentar, não? Não, não, tô tranquilo, tô tranquilo. Conta pra gente, doutor, como é que é a preparação dos atletas? Olha, nós estamos fazendo uma preparação especial pro jogador Adriano, né? É uma preparação que fortalece a panturrilha do imperador. Então, diariamente, ele sobe o morro da Vila Cruzeiro, né? E lá em cima do morro, ele também pega peso. Olha, mais uma que ninguém sabia. O Adriano vai à comunidade e lá ele faz os trabalhos físicos, não é, doutor? Nesse momento, ele tá lá com a personal e tá fazendo uma série de abdominais, se vocês quiserem mostrar. Mas é claro, imagens exclusivas aqui no Bola na Área. Péricles, roda pra gente. O imperador tá aqui fazendo abdominal, tá se preparando. Será que vai pro jogo? Vamos rodar, mostra lá. O Adriano fazendo abdominal. Olha isso, rapaz. Olha aí, Adriano. Esse é o Adriano. Vai mais uma, guerreiro. Olha só, estamos torcendo. Mais uma, isso. Mais uma, guerreiro. Estamos torcendo por você, Adriano. Você volta. Daqui uns 200 anos. Pois é, Péricles. Este é o Flamengo. É tetinha ou não é? Hein?